Oi galera, eu sou a Giovanna Lancelotti e eu tô aqui hoje pra ajudar uma causa do bem. Estão vendo essas barras pretas aqui do lado? Então, é só você clicar nelas e doar pra ONG que você preferir, pra ONG que você escolher. As frases das ONGs estão aqui do lado e se você quiser saber mais informações, acesse www.doiasbarras.com.br Vamos ajudar, hein? Beijo!